Fala comandos, aqui é o Xavier, aqui é a PQRV e eu tô aqui pra falar hoje da saga da faca de pescoço Master USA MU-1119 Pois é, eu já fiz um review dessa lâmina e as minhas impressões sobre ela, continua sendo as mesmas Porém, como eu já tenho a lâmina e eu não vou jogar ela fora, óbvio, eu decidi usar ela pra porte velado Por quê? Ela é muito fina e a bainha dela é muito boa pra esse tipo de porte Passei um cordão nela, não é um paracorda, é um cordão, mas aumentou bastante o grip Recomendo a compra dessa lâmina? Não, mas se alguém quiser comprar, eu recomendo que faça isso no cabo Porque vai aumentar bastante o grip da lâmina, melhora muito, muito mesmo, né, esse tipo de trançada Que melhora demais o grip dessa lâmina, tá E por que que eu falo que essa lâmina não vale a pena? Pela ergonomia dessa lâmina, tá Que eu não gosto Diferente dessa aqui, da Aztec Elite Ela tem uma ergonomia, ela é pequena, mas ela tem uma ergonomia muito firme A gente sente a faca na mão e a gente sente que não vai dar ruim, né, da mão correr pro fio Até porque está longe do fio e ela tem várias pegadas que podem ser feitas, tá Pra melhorar o Itaá, é uma faca muito bem pensada essa aqui, no meu ponto de vista, tá Essa faca, a Aztec Elite, tá E essa aqui, né, realmente eu não gosto, mas assim Já que eu tenho, estou usando Melhor que não portar nada, né Mas, enfim, fica aqui a minha dica Se você quiser comprar, mesmo assim, mesmo falando que lá não é lá essas coisas Faça isso no cabo que melhora muito o gripe, tá jóia? Então eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Comentem, compartilhem Faça tudo aquilo que a gente sabe que ajuda a gente aí Pra que eu traga cada dia mais conteúdo aqui pra Família Comandos Porque ajuda muito Seu like é muito importante, seu comentário é muito importante Também, é só divulgação mais ainda Tá jóia? Então, até o próximo vídeo, um abraço Tchau, tchau